Música Fala pessoal, olha o que acabou de chegar, meu kit linha Envy Ela vem com primer, com bronze, vem com a caixinha de cabelo, duas espondinhas pra espalhar o produto Três tons de base, daqui a pouco eu vou testar, tô apaixonada Michelle Deluca falando, tô aqui de cara lavada pelo bem da ciência Hoje eu vou experimentar a linha Envy, que é a linha nova da Guinness Que a gente tá entrando no mercado de maquiagem de uma forma muito diferenciada Por quê? Porque ela já tem os fatores de crescimento de célula-tronco Então eu vou fazer o teste, eu não tenho o hábito de usar a base spray, é a primeira vez que eu vou usar Mas ela parece muito simples e eu acho que vai encaixar muito bem no meu dia a dia de mãe, que é super corrido O kit ele vem com o primer, tá? A tampinha dele aqui, ó Vou fazer uma aplicação rápida, a distância, né? Um pouquinho que você passa O primer ele vai preparar a pele pra fixar a base, pra ficar mais tranquilo de passar Eu vou usar aqui a M4, que eu tô com a pele um pouquinho bronzeada Você pode escolher entre nove tonalidades E porque a gente muda muito, né? O nosso tipo de pele E depois ele tem um bronzer, que é pra dar aquele ar mais de saúde mesmo Vou passar agora a base, nesse já secou O kit vem com essa toalhinha, que é muito legal pra não sujar o cabelo E agora eu vou aplicar a base, tá? Vamos ver de forma bem rápida Esperar secar Gostei bem da minha formidade E você pode usar a mão, tá? Pra espalhar Ele vem também um paninho aqui O Carla usou antes de mim fazer o teste Gostei muito nele também E agora eu vou deixar secar Pra gente ver, mas você já vê que já tá dando uma uniformidade na pele E o bronzer, deixa eu achar o bronzer aqui O bronzer Que é pra dar um ar mais saudável na pele, né? Um pouquinho também E aí você pode uniformizar E eu gosto de passar aqui, ó, nas bochechinhas Espalha bem As minhas maquiagens são bem simples Eu gosto só de passar um batom cor de boca E aí você usa o seu de preferência E um rímel, né? Pra dar aquele olharzinho enquanto seca Vamos ver se ele tá aqui Ela seca bem rápido Um pouquinho porque a pessoa tem muitos filhos Agora eu vou tirar essa faixinha aí pra ajudar no visual Mas gostei, viu? No final eu vou pôr a foto do antes e depois Como começou o vídeo e como tá agora Bem simples de usar Bem uniforme Vou soltar o cabelinho, né? Ó Uma coisa simples Pode passar uma... O próprio bronzer você pode passar aqui Pra ficar mais iluminado E pode passar um blush também Que eu gosto de passar Dá uma corzinha E aí, galera? Melhorou? A carença? Mais saudável? O que vocês acharam? Eu adorei Eu vou usar direto Ó, pessoal Esse é o resultado final Eu passei pouquinho Uma maquiagem diária Primeira vez que eu usei Né? Se fosse noturno Eu passaria um pouquinho mais Da base Mas eu adorei o resultado Acho que dá um ar mais saudável É super rápido de fazer, né? Pra gente que tá na correria Acho que é super indicado O que que é legal? Ela tem... Ela é a prova d'água Então ela é bem resistente Né? Suor, chuva E eu gostei muito E além de tudo Ela tá fazendo um tratamento Na sua pele, né? Tem fatores de crescimento De célula tronco Na composição Então é uma maquiagem Que vai tá cuidando de você E muito prática Acho que a gente vai arrebentar Com esse produto Um beijo Fala galera Carlos De Luca E eu tô aqui pra testar Os produtos da Juness Lançamento da linha Envy Então tá aqui o produto Esse primeiro que eu vou passar É o primer Tá? E eu quero ver se É fácil pra homem usar também Tá? Porque mulher a gente sabe Que gosta de maquiagem Agora pra homem É um assunto Meio tabu ainda Então vamos ver Como que ficaria Num homem Essa base nova Com base Fatores de crescimento De células tronco É um produto exclusivo Da Juness Que tem muita praticidade Vamos testar agora Então primeiro o primer Você pode espalhar com a mão Tá? Eu não sei o que o primer faz O que o primer faz? Ele vai preparar Pra receber a base Certo Que cor você acha Que é pra você? N4? Eu acho Que é o W3 Tá Mostra a embalagem Aqui olha que legal Olha que bonita a embalagem Envy Vou passar aqui O W3 Que parece Aqui tem as cores Né? Eles Tem várias tonalidades Tem nove tonalidades Então pra qualquer tipo de pele Vamos ver agora Como que fica Uma base em um homem Agora a gente espalha A luz não tá ajudando muito Mas já dá pra ver Que dá uma uniformizada na pele Fecha um pouco os poros Quer basear? E agora tem o bronzer Que é pra deixar a pele Com aquela jovialidade Aquele bronze Bronzer Vamos lá Esmalha E agora vamos esperar secar Pra gente sentir a diferença do produto Bom galera Tá aí Eu depois da maquiagem E dá pra ver Que ela tira o ar de cansado Ela dá uma melhorada Boa na pele E eu vou colocar Uma foto aí Do antes e depois Pra vocês perceberem A diferença Tá bom? Produto exclusivo Da Juness Linha Envy Nove tons de pele Fatores de crescimento De células-tronco É um absurdo Que essa linha vai fazer Aqui no Brasil Até mais Vê um absurdo Tudo que é Tira-tira 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 Abertura